Cinco reais no Pix, ou presente misterioso. Cinco reais no Pix. Certeza? Achou que o presente vale mais. É um presente bem grande. Hum, tá estranho, mas ok, me dá o presente. Está ali na água, vai lá pegar. É uma lancha? Não. Um jet ski? Também não. O que é então? É uma jibaia. Eu gosto assim, muito cheironas. Cinco reais no Pix, ou presente misterioso. Tô te vendo aí, Claudinei. Desce daí, Latreu. Te fazer uma proposta. Não. Claudinei, o Junior sempre manda você pegar o bozó dos outros. Mas o dele ninguém nunca pegou. E rapaz, qual foi? E se a gente se juntar pra pegar o bozó dele? Me ferrei, amigos. Vem aqui, vem. Para a minha nossa senhora! Socorro!